Música Salve galera do canal, aqui é Fábio de Mero Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Uma zona aqui, ficou muito seca, certo? Isso aqui, era muito cheio Um refeio, tá certo? E isso, quero pedir pra vocês no canal aí Que vocês se inscrevam se é a primeira vez que está vendo esse canal Tá certo? Se inscreve no canal, deixe seu joinha Com o dedão pra cima, tá bom galera? E ainda no canal veja vários vídeos Vou mostrar pra vocês aqui no documentário De aqui como secou isso aqui Vamos tentar pegar uns peixes também pra mostrar pra vocês, vale? Eu tenho umas gaças aí pra filmar pra vocês, vale? E aí galera, tamo aqui de volta, tá certo? Tem umas gaças ali, ó Deixa eu fazer um zoom aqui, pessoal Pra ver se a gente consegue Pegar essa gaça Antes que ela fuja, gente Porque a gaça é um animal Uma ave muito arisca A gente encosta e ela já foge, tá certo? Deixa eu ver aqui, olha lá voando, pessoal Eita, olha lá voando, ó Oh, rapaz, que linda a natureza, olha aí, ó Oh, ele vai esconder ali atrás, ó Depois eu vou ali e pegar ela Ela tava naquela água ali Gente, esse paredão aqui, ó Vocês são esse paredão aqui? Deixa eu diminuir o zoom pra vocês verem uma coisa Esse paredão aqui, ó Aqui, tá meu Deus, nessa direção aqui Aqui era cheio de água As pessoas pulavam ali de água Que secou pra caramba Ficou aquele poço de água ali E tem uma logo ali, ó Também Onde tem duas gaças Vamos tentar pegar essa gaça primeiro, gente Pra ver, pra mostrar pra galera Eu vou no zoom Pra gente Minha equipe aqui de filmagem Vem comigo aqui Tá certo? Que eles vão me filmar ali, galera E vamos tentar pescar É, é, uns peixes aqui Com um mosquiteiro Pra ser legal Viu? Se estraga ali o mosquiteiro Vamos aqui devagarzinho Pra ver se a gente consegue Filmar essas gaças Galera, aqui O sertão tá bravo Isso aqui tá tão quente Se botar um ovo aqui É capaz de fritar, viu? Então, de fome Só morre se não tiver ovo Porque o chão quente já tem Não precisa gastar gás, não, viu? Aqui é o Nordeste mesmo Que tá pegando fogo Pessoal, quero ver Se eu achar uma gaça ali Pra mostrar pra vocês Então, se aproximando Se tiver, vai estar ali atrás, gente Ô, meu Deus Tomara que tenha Aí, vocês vão ver ali Tem um pocinho de água ali Na verdade, água até com lama Cadê a gaça? Não tem não, é? Filha a peste Pra ir embora Oxe, topou Tem não Ih, lascou É, gente A gaça sumiu Então, vocês viram Que no começo do vídeo O mosteiro Era voando, né? Mas já tem um movimentozinho Ali na água Pessoal O que será que tem aqui dentro? Crocodilo não tem E aí, galera Tamo aqui, ó Com esse mosquiteiro Pessoal, eu peguei esse mosquiteiro De casa Aqui, se vocês tiverem mosquiteiro Velho em casa Às vezes tá todo brocado É que a mochota já tá entrando dentro Pra pegar vocês Então, não jogue fora, não Pega o mosquiteiro Vai num tanquezinho Ou num rio Pés da abelada Você pode pegar camarão Pode pegar peixe E eu espero pegar aqui Várias coisas, tá certo? Então, vamos lá Eu, realmente Eu não sei não Eu tô até com medo de entrar aqui Mas Por vocês eu vou fazer isso Viu, galera? Vamos tentar aqui Pegar alguma coisa Por isso que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo minha sandália E eu vou dizer uma coisa Aqui tá complicada a situação Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Pus, 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 pus Se tiver pra lá Tá d'água Com licado Meu Deus do céu Eu vou jogar mosquiteiro da beirada aqui Rapaz, que porra daqui Tá bom, meu Deus do céu Tá bom, meu Deus do céu Tá bom, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem que ter mantele pra mais nada Vou jogar aqui, ó Eita, porra Tá bom, meu Deus do céu Aqui eu tô lascado Ela mordei meu pé Meu Deus do céu Meu pé tá sendo lama, gente É isso O que é que eu vim fazer aqui, gente E eu vou assinar Que isso aí é um prazer Mas É, que tem muita lama, né Realmente aqui não vai dar não, né Aqui não vai dar não Eu vou pra outra de outro lugar Porque Olha a minha situação Como é que tá aqui, viu Uai Maria deus Que loucura, né Por vocês aí O que é que eu tô fazendo, viu Eu vou pra aquela outra Força de água ali Vamos lá Ui Meu Deus do céu Perdeu o meu truco E o dia até a segunda, gente Ah, tá aqui Que mentira Não tá ali, não Vamos cuidar, pessoal Vamos ver aqui, ó Eu tô fazendo uma razão Pra vocês aí Que a gente pode Que tá pegado E aí Eu tô fazendo uma Quanto aqui no chuteiro E aí O que é jeito É lama pura Eu tô realmente Eu tô entrando aqui Mas Vai ficar no nosso botão Uai Vou tentar Pra ver se eu posso pegar aqui E aí Galera, vem ver o que eu peguei aqui Ai É muita coisa Tem porque tem muita lama Gente Eu sei que tem peixe Que onde tem garça Tem peixe Olha aqui É bem pequenininho Filhotinho Porque eu também não fui Cadê? Tava aqui agora Tem um maiorzinho aqui dentro Cadê? Cadê? Ele tava aqui Aqui Filma aqui Filma aqui Ó, pessoal Ó Um Deixa eu pegar Olha isso aqui Pra que ele fuja Ó, galera Tá batendo Em cima da minha mão Aqui, ó Ó Ó Tá prender Esse peixe, pessoal Aqui a gente chama ele Na Baía de Parivivo Tem gente que chama Esse peixe aqui De peixe de vala Ele cresce Até desse tamanho aqui Mais ou menos Ó É tão bonitinho É pequenininho Só que não é peixe Que a gente quer pegar ainda Tem outro aqui E aí, galera Estamos aqui Na outra parte do tanque Filma aqui Pra pessoal ver Essa parte aqui Tá mais limpa Eu já vi que tem Muita água mexida Ali, ó No meio Então, provavelmente São peixe Vou pegar esse mosquiteiro Aqui Já deu uma sacudidinha Nele Tá certo? Vou jogar ali no meio Pra ver se a gente Pega um peixe Pra vocês Tá certo, galera? Então Eu vou entrar ali Pra pegar Esse peixe Tá bom? Vou jogar o mosquiteiro Da forma que eu puder Aqui eu vou jogar Tá, vocês Tá certo? Vou lá Tentar buscar Se pegar algum peixe Galera Tô aqui Tô aqui, galera Joguei esse mosquiteiro aqui agora Já vi longe balançando E peguei um peixe Depois dessa jogada aqui Eu vou jogar outro de novo Mas eu peguei logo uma aqui Que foi até legalzinho E tenho que mostrar pra vocês Olha Rapaz Peguei com mosquiteiro Não foi nem de tarrafa Ué, ué Que lindo, olha Ui, ui, ui Ah, de maria Ó, gente Que coisa linda Que eu peguei, ó Ui Peguei o grande, hein Assim que eu joguei ali Eu vim balançando, galera Tive que mostrar pra vocês, ó Aqui chama-se tilápia Tá certo? É um peixe muito bonito Não é pra comer Não faço isso Porque aqui é uma peça Predatória Que vai acontecer esse tipo Deixa que ele vai embora Ele quer ir embora Vai pra casinha Vai, mochê, vai Pronto E aí